Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1 O agente Ethan Hutch, aqui interpretado pelo Tom Cruise, vai se arriscar em mais uma aventura. O personagem aqui é avisado que ele tem que escolher um lado. Assim como os outros longas da franquia, para completar seus objetivos, o agente passa por muitos obstáculos, cenas alucinantes de ação, como correr em um trem, movimento, pular de um penhasco, com uma moto, perseguições de carro e muita, muita ação. Eu sou Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo o que eu achei do filme. Esse filme tá estética, tá cara, tá o gostinho do Missão Impossível. Aqui vemos Hutch sendo perseguido pelo governo e dessa vez temos um grande vilão também perseguindo ele, que é a I.A., que tá cada vez mais presente no nosso dia e a gente fica com aquelas reflexõezinhas legais de será que a I.A. vai dominar o mundo? O grande trunfo aqui são as cenas de ações que são muito bem coreografadas, muito bem executadas no tempo certo do corte, da montagem, da edição. A cena do trem, que cena é essa? É uma das melhores cenas de ações de todos os Missões Impossíveis. O único ponto negativo desse filme que eu achei foi realmente, assim, ter lançado em duas partes. Então a conclusão do filme não acontece. Quando acaba o filme já fica. Fim da parte 1 já fica claro pra você. Tem que assistir a parte 2. Não tem jeito. Se você quiser que dá continuidade nessa sequência, nessa trama, a gente vai ter que sim assistir a parte 2. E a gente vai ficar aflito porque a gente quer muito essa conclusão dessa história. Um submarino contendo uma inteligência artificial super poderosa é traída pela própria I.A. e acaba afundando no oceano. Somente o conjunto de duas chaves reais e verídicas é capaz de abri-las. Por ser um artifício muito poderoso, a MFI e outras conspirações farão de tudo pra conseguir as duas chaves e tentar comandar a I.A. e o mundo. Trama até genérica do gênero de ação e aventura. Temos aqui, né, o personagem principal correndo atrás. Vários vilões correndo atrás também de um objetivo. E do próprio personagem ali central. Temos perseguição durante o filme inteiro. E não é só de um lado, não é só de um vilão. Temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O filme é um filme frenético. Ele realmente não para. Ele não dá aquela respirada. É ação, é aventura. Aqui nesse Missão Impossível não trouxeram nada de inovador, assim, pro gênero. Mas é uma coisa que funciona muito pra os filmes de ações. Cenas bem coreografadas, que são suspensos, que são mistérios por trás. Essa dualidade dos vilões por trás, perseguindo o personagem principal. Então temos aqui o governo que ao mesmo tempo que vai contra o Tom Cruise. Ele ajuda ele contra os outros vilões. Então, assim, fica uma coisa muito legal, muito dinâmica. Essa questão da espionagem e da I.A. principalmente, foi tratado aqui como tema central dessa primeira parte. Mas a I.A. mesmo, como vilã, ainda não se apresentou como ela poderá se apresentar na segunda parte. Na segunda parte, acho que vamos ver a I.A. muito mais presente. E fazendo complicações aí pra narrativa e pro personagem principal muito maior. O arco aqui da Missão Impossível, de espionagem, é muito bem retratado. Isso aí não tem como discutir. Se você gosta de filme de espionagem, de ação, de aventura, esse filme aqui você pode ter certeza que você vai gostar e muito. Eu me diverti no cinema e saí de lá com grandes expectativas pro segundo filme. Tom Cruise rouba a cena, não tem jeito. Quando ele tá em cena, nós queremos ficar com os olhos grudados nele. No que que o personagem vai fazer, como que ele vai reagir. Sempre tem uma caixinha de surpresa ali. Esse ato de espionagem traz uma coisa da inteligência. Como eles trabalham a inteligência, é muito legal. Ao mesmo tempo que tem a ação, que tem a chu-chu-chu, né? As corridas, a perseguição. A inteligência por trás disso é predominante. E eles no filme, os personagens no filme, tem que ser muito inteligentes. Porque aqui eles estão lidando com um super vilão, que é uma inteligência artificial. Então eles têm que ser mais inteligentes que a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial já tá prevendo todos os passos futuros do Tom Cruise e de todos os amigos dele e os personagens. Aqui eles têm que superar não só a inteligência artificial, mas a sua própria inteligência. Quando nós falamos de seres humanos, isso é muito difícil. Porque temos que deixar as emoções de lado pra tratar friamente com a questão. E isso é muito complicado pro Hutch, porque acaba que a inteligência artificial e os comparsas acabam matando uma das amigas dele e ajudantes durante todos esses últimos filmes aí. Tom Cruise tá naquela série de vingança. E nessa segunda parte vai ser muito difícil ele se conter. Em todos os Missões Impossíveis, tem uma figura feminina forte. Eu achei que seria incapaz de superar a química. E a conexão de atuação da Rebecca e da Isa Fausto no quinto filme. Mas Grace foi uma grande surpresa. Ela é imponente, ela é sensual, ela é participativa e cativante. Nós conseguimos, né, identificar com a personagem e criar ali laços que a gente já fica torcendo por ela. E a inteligência dela, que é uma inteligência um pouco maliciosa, espertinha, de ladra. Ela já tem ali tendências pro arriscado, ousado. Até parecer que ela já faz parte da franquia há tempos. E a conexão dela com o Cruise ficou ótima, ficou excelente. Eu tô doida pra esses caras juntas. E tomara que eles não matem ela. Por favor, não matem ela. Não matem ela. Os personagens de apoio e os vilões são muito bons. Dessa vez a trama não rompou, né, entre dois grupos. Entre mocinhos e vilões. Tínhamos mais de um grupo de vilões interessados na chave. Assim, trazendo mais profundidade pra trama. Como um artifício tão poderoso, ele é sim atraído por diversos grupos. E não apenas um lado ou outro. Aqui nós temos uma corrida. Quem vai achar a dupla de Chaves primeiro? O filme é completamente tenso e frenético. E ele não para em momento nenhum. Quando ele para, existe um tom cômico pra impulsionar de novo a narrativa do filme. Mesmo aqui com elementos previsíveis. De um filme de ação, espionagem. A grandeza do filme e da cena são tão impactantes. Que nos cativa a todo momento. Missão Impossível é isso. O mundo prestes a cair em mãos erradas. Alguém vestindo uma máscara pra fingir ser outra pessoa. Cenas de moto, avião, beco, corrida, espionagem. O governo dos Estados Unidos brigando com outros governos. Forças armadas, espada, luta. E claro, aqui a trilha sonora se encaixando perfeitamente no filme. E trazendo aquela nostalgia que a gente tanto gosta. Pra Missão Impossível, acerto de contas, parte 1. Eu dou nota 9. Estou um pouco emocionada com o filme ainda? Estou. Mas, tudo certo. Eu adoro. Eu adoro espionagem. Eu adoro ação. Eu adoro aventura. E eu curti muito o filme. Então é isso. Já deixa o seu like se vocês gostaram desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Se vocês assistiram, tá bom? E se você não assistiu, corre lá, assiste. E depois deixa aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante pra mim. Se você tá gostando dos vídeos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.